Fala Tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, pedindo sempre aquele like, aquela sua inscrição marota e o seu compartilhamento. Tamo junto, vamos pro nosso vídeo nesse Rio de Janeiro que tá fazendo calor. Mais tarde vai bater aquele friozinho gostoso. É, o clima de São João, uma delícia. Aquela fogueirinha. Final do dia, show de bola. Vamos lá, vamos pro nosso vídeo, vamos falar de GFT. GFT, sem ser aproveitado no time principal, o GFT já recebe sondagem, meu pai. Moleque nem chegou no profissional, meu filho de Deus. Se eu não me engano, o contrato dele é até dezembro de 2025. Tem um contrato ainda longo pelo Fluminense. Ele vai fazer 20 anos em dezembro. Depois de ele fazer 20 anos, ele vai estourar a idade do sub-20. Ele vai ter que procurar o caminho dele na roça, ou é profissional ou é emprestado. Então o Fluminense tá num momento de definição com esse lateral esquerdo. Ter um lateral esquerdo bom na base, que é o caso do GFT, é um bom lateral esquerdo. Capitão da equipe sub-20. Fez até o gol da vitória em cima do Flamengo, lá no CT Vale das Laranjeiras. No jogo de ida pela semifinal do Campeonato Carioca, uma jogada do Abner. Abner fez o cruzamento, o GFT escorou e fez o gol do Fluminense. O Fluminense joga pelo empate, no dia 1º de julho, lá na Gávea, às 10 horas da manhã, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca, sub-20. O Fluminense tá muito próximo de chegar à final do Carioca. Então tá fazendo bons jogos. É o principal jogador, capitão ali do sub-20, jogando na lateral esquerda. E hoje em dia, pra você encontrar um lateral bom, é complicado. Vinde aí o Fluminense, cheio de improvisações na lateral esquerda. Trouxe o Jorge, problemas físicos, joelho, tá fora. O Alexander, improvisado na lateral esquerda, tá machucado. E aí vai. Trouxe agora o Diogo Barbosa, cheio de questionamentos. Diogo Barbosa, que só pode estrear a partir do dia 3 de julho, quando abre a janela. A estreia dele provavelmente deve ser no dia 9, enquanto o Internacional no Maracanã. Então trouxe o Diogo Barbosa, que na minha opinião é um impeditivo também para o GFT chegar à equipe principal. Isso é muito ruim. E pra piorar, com todos esses problemas de definição, se vai pra equipe principal ou não vai, se é emprestado ou não é, como é que vai fazer com o GFT, no jogo, a seleção brasileira não tem lateral esquerdo. Desde a época do Marcelo até hoje, a seleção brasileira, que pode pegar jogador de qualquer equipe e pra reforçar, colocar na sua equipe principal. A seleção brasileira não tem lateral esquerdo e lateral direito. Pra achar no futebol nacional um lateral, de todos os clubes brasileiros, é complicado você encontrar um lateral decente. E quando você tem isso na base, precisa ser lapidada, preparada, pra chegar na equipe principal. Vender esse jogador agora, antes da equipe principal, é vender barato. É vender pouco. Pra uma posição tão prestigiada. Então é complicado. A hora do Fluminense é definir o que quer com o GFT. E é mais econômico você preparar um jogador na base e levar pra equipe profissional, do que você ir no mercado pagar 300 mil, 250 mil de salário num jogador, que você não sabe se vai dar retorno. O lado mais econômico e mais lucrativo no futuro é investir no GFT. Mas nós procuramos trazer Jorge, traz Guga, improvisa, traz jogo babosa e assim vai. E ainda tem isso. Outros clubes estão interessados. Tem o lateral esquerdo lá do Fluminense, do sub-20, o camarada é capitão, a torcida fica pedindo, a imprensa também. Até na coletiva, o Eduardo Barros, após a vitória sobre o Bahia por dois anos, foi questionado. E o GFT, até a imprensa, tá de olho no lateral esquerdo do Fluminense. O Eduardo Barros teve que se explicar ali, porque o jogador não é utilizado, depois de tantos improvisados, até Pirani foi improvisado na lateral esquerda. Isso mostra a importância em que esse jogador está no radar de todo mundo. E o Vitor Lessa trouxe a informação que há outros clubes interessados no GFT e que esse interesse pode se transformar em proposta. Aí que é o mais preocupante. É se tornar em proposta e o Fluminense vira a negociar o jogador sem ele antes ter chegado à equipe principal, que é o pior. Aí a gente fica com a baranga que estão aí os improvisos na lateral esquerda. A gente vem falando de GFT há muito tempo. Então, o Vitor Lessa, da Rádio Globo, CBN, disse que há clubes interessados no GFT, sondando aí o jogador que tem contrato com o Fluminense até 2025, que está no movimento de definição, se vai para o profissional ou não, fazendo aniversário no mês de dezembro. Vamos acompanhar isso de perto, porque muito nos interessa. Agora vamos falar do Léo Fernandes, o meio campista que já chegou no Fluminense. O GL, Globosport.com, entrevistou um jornalista chamado Alejandro Abade. Não é o parente do ex-presidente do Fluminense, não, o Pedro Abade. O Alejandro Abade afirmou que o meia Léo Fernandes tem muito talento. Porém, porém, tem uma coisa que o Fluminense precisa fazer para render esse jogador no Fluminense. Eu acho que o Fernandes Niz é uma peça principal para fazer esse camarada correr. Vou abrir aspas aqui para o Alejandro, tá, rapaziada? É muito importante isso aqui sobre o Léo Fernandes e o Fernandes Niz é importantíssimo para mudar a característica desse jogador para que ele consiga render no Fluminense. Vamos lá. Ele disse o seguinte, o Léo é um jogador com muito talento, isso eu sei. Tem boa finalização de média e longa distância, só fez, tem uns vídeos aí, assista meus shorts, vídeo curto, só pancada de longe. Faz gols de bola parada, o batedor de falta finalmente chegando, é inteligente com a bola, sabe achar os espaços, um meio armador, um típico camisa 10. Mas sempre se falou, não só no Toluca, como também no Tigres, outro time que ele atuou, que não teve muitos minutos com diferentes técnicos, pelo mesmo motivo. Por quê? Porque ele foi para o banco de reservas. É um jogador que com a bola pode somar muito, mas sem ela, é jogar com um a menos. Camarada some, o cara não ajuda na marcação, não participa da parte defensiva da equipe. Sacou? Ele é muito bom, segundo o Alejandro, Abad, ele é muito bom com a bola nos pés. Chuta forte, bate falta, deixa os caras na cara do gol, faz bons lançamentos, mas quando a equipe está sem a posse de bola, ele praticamente não ajuda na parte defensiva. É como jogar com um a menos. Isso é importante, Fernandes Nisse, encaixar ele na filosofia do Fluminense. Tudo bem que o Fluminense, na maioria dos seus jogos, tem 65% a 70% de posse de bola. Então a bola vai estar com a gente, ele vai participar mais da partida. Mas é interessante exigir dele, como foi exigido do Ganso, também que é um jogador que não é de marcar, não é de ajudar na marcação. Também retorne, componha, faça a cobertura, ajude também em algum momento na marcação. Aí eu acho já um complicador o Alejandro, o Alejandro, o Léo Fernandes jogar junto com o Ganso. É um ou outro. Porque ter dois jogadores que não ajudam na marcação, pode quebrar a força de marcação desse meio de campo. Vamos ver como o Fernandes vai trabalhar com isso. E o Fernandes Nisse tem um jeitinho para fazer o jogador jogar da forma que ele quer. Então é essa informação, né? Mas sem ela, é jogar com um a menos. Ele não pressiona, não marca, mas é talentoso. Aí eu sempre escolho pelo talento. Se o Fluminense souber encaixá-lo, o fizer sentir querido, a torcida o fizer sentir amado, e o técnico o fizer sentir importante no esquema, poderão ter um grande jogador. Sair a torcida, treinador, juntar ele no grupo e fazer ele participar desse sistema tático tão importante. Para encerrar, Fluminense, praticamente, é o time ideal do Fluminense contra o Sporting Cristal. Vou ter ouvido o nosso querido pré-jogo no final do dia. Então fique atento lá para as oito horas que deve sair o nosso pré-jogo, o Fluminense Sporting Cristal, porque amanhã tem libertadores. O empate classifica o Fluminense para as oitavas. Pelo amor de Deus, terça-feira, à noite, festa no Maracanã, em nome do pai. Teremos o retorno do Felipe Melo. Fábio, retorno. Se o Felipe Melo não retornar, o David Brahe está dando conta do recado. Está dando chapéu no Hulk, o David Brahe, meu irmão. Marcelo, mantido na lateral esquerda. Teremos o retorno do André. Aquela meiuca bonitinha com o André, Martinelli e Ganso. O Arias na ponta direita, o Keno na ponta esquerda e o Cano como referência. Então, o Felipe Melo retornando para fazer a dupla de zaga com o Nino. Marcelo na lateral esquerda e o André voltando aí a formar o meio de campo com o Martinelli e o Ganso. É o time ideal. É praticamente o mesmo time que deu o sacode no River Plate de 5x1. É. O time é bom. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha até o próximo vídeo. Fim! Tchau! 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 Tchau!